Parece que foi num piscar de olhos e quando nos demos conta o ano passou e a nossa chance de olhar para trás, refletir sobre as experiências alegres e as difíceis, guardar as experiências alegres no coração como uma poupancinha de motivação, tirar as lições das experiências difíceis para sairmos delas mais fortalecidos e aproveitar a chance de nos renovar junto com o ano que se inicia, para recebermos o que vem pela frente de braços abertos, acreditando na beleza da vida. Porque como diria Chaplin, o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito bela para ser insignificante. Feliz 2016 para todos! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti